A equipe de reportagens principais do Comitário da Oeste está aqui na Rua Oiticica, altura em frente ao número 776. É um afundamento de manilha, o esgoto está aqui saindo aqui direto, toda a extensão da Rua Oiticica e outros afundamentos que tem aqui mais à frente, mas o principal aqui, esse afundamento. Vou solicitar o superintendente da Zona Oeste para que possa vir aqui, ou solicitar conservação, esgoto, não sei. Qual competente submissa a superintendência para ver esse detalhe aqui, senão vai acontecer como na Rua Oiticica, altura número 190, que tinha um afundamento muito grande, uma cratera muito grande, e os moradores, por esperar e não resolveram o problema 1746, botaram em túnel e fecharam. Fecharam, a qualquer momento vai acontecer isso aqui, vai subir o esgoto a céu aberto. Então, estou solicitando com brevidade isso aqui, emergencial, para que possa vir consertar, altura do 776. A equipe de reportagem de Esperança e Páscoa, o Intrador Nelly está presente aqui para auxiliar, para ser o parceiro da superintendente da Zona Oeste, para dar essa continuidade aqui, conserto, que é absurdo aqui, que já está há seis meses. Ok, muito obrigado aí, Jorginho, parabéns aí pelo trabalho na Zona Oeste, mas precisa mandar fiscalização, observar esse detalhe aqui. Olha aqui, 776 é o número. Até a próxima. Até a próxima. até a próxima. até a próxima. até a próxima.